E aí e da puta boa noite senhoras e senhores estamos aqui com mais um mas o que isso é isso então vou contar a história já com vocês negam em 5 no mas o que trouxe agora e aí o negócio assim é eu tava preparando o streaming eu fiz o a a tela de abertura eu fiz a tela a tela de jogo aí eu abri o emulador aí não sei o que que deu na minha cabeça eu falei assim ah vou sabe apertar o botão de carregar state a hora que eu apertei o botão de carregar state tava um state do último chefe tá ligado aí eu lembrei qual que era da ligada puta que pariu só que só mandar o link para você hoje que você que eu sei que eu às vezes eu encho o saco seu para você achar o walkthrough tá aqui o walkthrough mais true de todos os walkthroughs trus de trus trus e é o seguinte hoje é essa porra aí deixa eu sentar direito aqui boa noite a resenha de ao saco que já estão aí a 00 não sei como tem zero viu eu sei que não tem outra novidade vitrine índia a gente acabou se viu nessa rox que triste eu ficou triste chorou no dia chorei e pelo menos foi depois que eu tá com br é uma fase de acabar as coisas agora né cara são os grandes dominando os pequenos aí né eu espero que a nintendo acaba também a gente não consegue competir cara com os e como a gente tipo são dois caras aqui contra muitos um gordo e um poser contra muitos cara como que a gente faz negócio desse não tem como e me marcial entrando aí mas tá travando horrores como que tá travando o pé pé é só para você tá gravando também trocas não recomendo a galera trocar aí a internet tá comprou uma internet qualidade qualidade boa por que tem umas casas pessoas que travam para outros não trava que que tá conta o que acontece bom eu acho que é jesus jesus sempre de brinques com a galera se tem algum recado para você dar as rox hoje hoje eu tô tomando um domec uma receita boa essa coisa que você ia gostar só do mac olha o tamanho do copo tá compara com a minha cabeça copo do mac com tubaína zero bom não o baí na tá quente ou não tá quente tá quente fica ó aquele gostinho de quero mais que delícia ó olha o faraó é o filho da puta né tá então já espoilou também nós não temos mais mais pretexto nenhum nome do site smtd por causa dessa porra que o que faraó acabou de falar Spark Mandril Toma Domec é um bom programa também para gente falar o nome do qual que era o nome do canal né Spark Mandril Toma Domec e agora que não tem mais vitrine índia a gente pode usar esse dia para fazer o grande programa do surox que vai estrear em breve a gente vai que é surox joga os jogos que ele odeia é esse o nome completo não lembro alguma coisa se já tem até logotipo já o meu papo já fez até logotipo programa do surox primeiro e o primeiro jogo que eu vou jogar vai ser Bioshock não tem que ser jogo antigo cara por que jogo antigo porque esses aí tu quer jogar Bioshock vamos primeiro Bioshock primeiro jogo vai ser Bioshock vai começar semana que vem o surox joga jogos porque realmente eu não jogo jogos jogos não é uma bosta jogos os mistakes o surox vai jogar os títulos que vem aí para o surox jogar Zelda 1 do Nintendinho completo todos os jogos completos não vai ser igual o mazuquismo retrô vai pode durar várias semanas mas vai jogar completo todos reclamando mas vai Bioshock Bioshock Infinity Super Metroid Super Metroid Super Metroid porque o meu Deus Super Metroid não Super Metroid você vai jogar vai jogar com certeza Super Metroid cara e aí vocês vão mandando vocês vão adicionar no no Twitter quem não tem ainda arroba surox como que é é com zero né isso arroba surox e você conversa com ele aí os jogos que ele mais odiava você manda para gente que a gente vai colocar no nosso programa beleza todos é que é praticamente todos mas tem uns que ele gosta muito menos geralmente é Nintendo ou jogos muito aclamados jogo foi muito bom assim sai daqui Nami caralho deixa eu tirar minha gata aqui só um minuto gente o jogo foi muito bom o surox não gosta ele gosta de jogo muito ruim tipo multiplayer assim agulha infinita então vamos lá começar então vamos senão a gente não vai terminar nunca essa porra aqui a Mega Man deixa eu só baixar um pouco o volume desse caceta aqui e a gente tem que ver a história do jogo que a história do jogo é um dos momentos mais importantes do nosso vídeo para falar é o que pediram antes do melete é sabe que eu não tenho opinião formada sobre Mega Man né Ah não porque tipo assim é um jogo que eu nunca tive vontade de jogar e ser realmente mas pelo que você viu aqui no nosso programa aqui que você achou até hoje não jogo para mim cara não sei não é algo que eu piro assim tipo nossa que foda então como você viu nessa história aqui não sei se você conhece você conhece pelo menos o lore se de Mega Man por cima não não então Proto Man que é o que é o robô vermelho fala que é vermelho não eu vejo marrom então o Proto Man que é o vermelho é ele virou do mal mas ele já era do mal mas ele virou do bem agora virou do mal de novo entendeu cara o pessoal falou para começar pelo Jairo Man é o Starman tá falando Starman aqui desculpa gente isso aqui o R Rezende falou que sabe de Mega Man né cara aí só me decepcionando vamos começar pelo Starman vamos começar pelo Starman então continue a falar aí é é o cinco é o cinco por então o seu no papo que chega atrasado aí só me fuder no cu mas beleza continue aí que depois eu explico para ele eu nem lembro que eu tava então é um jogo que eu não tenho eu não tenho eu não tenho tanto que falar porque sei lá eu não vejo graça tá ligado qual jogo que você vê graça assim para a caralho fora counter-strike assim a não sei cara o que é um jogo que você gosta muito assim que você falaria para sua mãe mãe porra do fãzão de tal jogo mamãe daí para comprar camiseta para você de Natal no o jogo você não fala você não consegue você não fala para sua família que você é que você é que você é gamer assim gamer você não chega para sua mãe fácil mamãe sou o jogador profissional de counter-strike você não tem essas moral ela sabe ela sabe o seu problema porra mas também tantos anos competindo com essa porra aqui velho se ela não soubesse também então mas o que eles acham disso que que eles falam assim para você normal ah é o cara ele fica meio depressivo assim então opa caralho desculpa o cara estranho da família e seu irmão sua irmã de boa assim é o queridão meu irmão é pior velho é muito pior mas os olhos da família assim que que você acha que eles gostam mais ou menos acho que mesma coisa velho cara meu irmão faz cosplay cara você tem noção do que isso então mas você tem que ver que seu irmão seu irmão fazendo cosplay ele é ele é melhor do que você cara porque ele ele faz um negócio que os homens geralmente é heterossexuais né gosto muito quer pegar mulher cara seu irmão é sucesso para caralho nas anime com da vida aí cara eu já vi um lá que a namorada do surox é a namorada do irmão do surox é muito bonita né vamos falar a verdade sorte muito bonita é ex-namorada já tá brigando que eu fiquei sabendo quando sei o canal dos games a uma semana atrás aí o canal dos games aí eu quero que sim beijo canal dos games eu quero dizer que é uma semana atrás você ficou sabendo essa notícia bombástica aí eu não soube motivo nem nada fazer fofoca aqui que nosso canal não quero que se foda velho então enfim mas mas vamos falar a verdade era bonita então se não é bonita era bonita aqui não era bonita tá então é normal para o surox que acha esse cara uma bosta então você tem que ver que a mina é que era praticamente a deusa na terra assim tá ligado era bonita tá e o cara pegou como com cosplay velho porra surox ele mora muito que o surox é um cara bonitão surox é um cara sabe você vê que tem tem fãs aqui no nosso canal tem minhas que entra aqui no nosso canal só para ver o surox cara olha a panaui é uma que que deu no canal não parou nunca mais só por causa do sussurro a gente sabe disso panaui para de mentir aí a gente sabe que você a panaui da onde surgiu a panaui porque ela tá aí desde o primeiro programa que a gente fez não é o primeiro programa não mas a panaui tá aí faz mais tempo mesmo cara não sei como que é pra caralho a webcam devia ser surox inclusive ó trivia trivia da minha vida aí terça-feira meu aniversário e do neozão fica a dica aí terça-feira que vem terça-feira que vem então pode mandar os gifs aí na steam mas você vai fazer aniversário esse final de semana ou no próximo como que vai ser a parada fazer junto com o neozão no twitter você vê que o surox ele não convida ninguém para nada cara eu já tô já tô vendo que não vai me convidar para o aniversário dele de novo cara que esse chaleco dele aí não vou fazer aniversário não vai fazer aniversário agora que você tá trabalhando você não vai fazer aniversário a gente vai fazer um grupo de dm no e comemorar no twitter e aqui filha da oi esse chefão aqui é filha da puta hein mas eu vou fechar ele sem save state gente pelo menos o chefão até eu ficar bêbado chefão eu falo assim não chefão vou passar tudo sem save state aí depois eu fico bêbado para caralho eu queria saber nem passar o chefão saber como que é feito o design desse chafão que ele é um mendigo né e você vê que o guerra ele gosta muito de mega man cara você vê aliás ele hoje ele ele ia assistir o programa e sabe que você você tá você ainda tá chateado com ele fala a verdade que você ficou chateado no dia eu sei que você ficou 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 cara você mascarou sua chateadice com uma zoeira que você fingiu que é casual e ó ó chupa aí meu minha rola ó o farol mandou que ia me dar um um box do teflash cara se você fizer isso daí eu prefiro ganhar um zelda do que o do que o box do teflash teflash é pior série do universo cara você acha que o coisa vai ser pior melhor o demolidor o demolidor cara não sei tem minhas dúvidas o demolidor tá com tudo para ser pior tá ligado você assistiu o mas você assistiu o trailer ou não não vi ainda é bom pra caralho eu acho que vai ser bom e aí o que que eu fiz aqui eu não entendi como que faz para sair eu não entendi que porra que aconteceu aqui cara eu tô no começo da fase de novo eu tô no começo da fase eu vou morrer tudo até que eu pariu alguém viu ter punisher não tem mim a ideia de que série é essa então o negócio é o seguinte é que eu tava falando o bagulho não sei cara esqueci trailer do demolidor trailer do demolidor bom para caralho mas eu gostei que o cara o cara o cara gostoso né velho você tem que tem que tem que falar aí então eu tava lendo uma mina fez um review ontem ela fez um review aliás a platirios que não assiste nosso esse nosso programa não assiste é ela falou eu teve uma mina que retweetou falando assim agora que acabou o embargo eu posso falar aqui demolidor é a melhor série que já assisti na última 20 anos assim tá louco mentira aí o outro cara falou assim eu retuitei ontem até o outro cara é demolidor é demolidor tem tem muita chance de transformar a história de origem de personagem no que tru blud fez é tru blud é tru detective fez para crimes cara tru detective é a série mais aclamada aclamada de crimes aí dos últimos tô bêbado já mas enfim imagine cara tô morrendo tá gente que eu não sei como que sai da da fase se alguém quiser me me dá dica aí mas enfim agora chegamos e eu não sei nem que eu fiz porque que esteja select aí pronto nossa esse asset do meteorito aí é muito feio vai parece um cookie aí beleza qual que é agora que agora mesmo gravity man gravity man estrela gravidade tudo tem a ver aí né cara série boa é além da imaginação né não tá perguntando por que que você tá meio batido se você tá bem qual o seu problema você tá dormindo direito você acha que eu tomei batido tomei cara de cansado hoje assim isso que tá acontecendo isso que ele faz som em office né velho imagine se trabalhasse então cara acho que na verdade eu dormi demais hoje eu tô dormi pra caralho eu tava meio doente hoje não é é a meio doentão mesmo sem zoeira aí eu como o surox fala sempre tô doente né e eu tava meio doentasso assim é que você tá e eu já tô bêbado já gente eu tô eu acho que eu não comi na verdade eu não comi nada e eu tô aqui hoje que eu falei que ela não vem aí ela tá aqui que fantástico bom então agora tá todo mundo vindo aqui no meu programa só para é fazer uma média falar porra e eu venho no seu programa rins você acha que se me candidatar a vereador de sorocaba você acha que dava alguma coisa ou não nem isso você ia ter tipo dois votos e não ia ser seu né não ia ser meu e eu sei meio da Suzana então é isso que tá falando né filha da puta mesmo se pá nem da Suzana e ela promete para alguma outra pessoa aí eu não sorteia o e o quanto que é são sete mil pessoas online sete mil pessoas online é o e o quinhentas pessoas online ao vivo no começo da transmissão sem te começar aí está sorteado só 500 pessoas olha só cara que cagada eu pulei na fé tá ligado nem sabia que que ia acontecer aqui deixa eu até dar um save que faz hora que eu não salvo essa porra ó o neozão falou que votava em você o neozão querido né cara contrário de você que é um grande filho da puta hein que isso nossa o telefone aí cara seu telefone é um interfone chegou a pizza aí a pizza de batata ou essa fase é boa para caralho cara cadê os cara comentando essa fase aqui os cara que tem que falar dessa fase aqui game design olha que coisa fantástica velho o Jesus que não é não é tão boa não agora eu tô apanhando dela sai para lá caralho E aí ó eu já cheguei no chefão cara esse jogo é muito fácil né o seu masoquismo que entrou mais fácil de todos os tempos e vamos ver como que é o bagulho aqui a tem que usar a Star Crash e vamos ver como que tem que fazer só que não morri mas como eu falei sem salvar no meio e a tem que pegar bem na beiradinha dele ó bem no cozinha dele e aí ó bem no bem na rabetinha puta que é foda esse tipo e essa que a arma que 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 pega nele vai se fuder cara e a nossa senhora vambora vambora vamos embora vambora Ah, entendi. Toda vez que vai encostar nele, ele muda de bagulho, entendi. Voltei. Qual que era a treta aí? Ah, velho, não deixa o saco aqui. Eu aproveitei e peguei chocolate e vinho. Chocolate e vinho? Será que é hipster, cara? Nossa, cara, esse chefão é muito difícil, velho! Porra! Vai se fuder! Cara, se eu tivesse no chefão aqui, velho... Agora sim, a experiência do masoquista entrou, tá me vindo, era assim mesmo. Tá, peraí. Aí, ó, calma aí. Falou mil tretas, lanche de omelete. Tipo, entrou e falou isso daí. Obrigado, Liz. Cara, o bagulho... É tenso, velho! Tá, vamos com calma agora, sem... É, mas você tá colidindo com ele, é óbvio que é tenso. Não, mas você tem que colidir, cara. Você tem que colidir porque é a arma. Passa do lado, velho. Ah, o Platinil falou, ó... Você pensa que é estranho, mas depois você lembra dos licor de... Dos bombons de licor. É isso mesmo, velho. Aí, burro. É só ir do lado. Qual o tempo eu sei que eu pedi pizza de batata, final de semana? E aí, como foi o bagulho? Como foi a experiência? Foi top, foi top. Eu pedi metade batata e metade champion especial. Ó, o Mugin chegou e falou que tava jogando Metal Warriors. Perguntou quando que vai ter aqui Metal Warriors. Nem sei que jogo esse. Em breve. Nem sei também, mas vai ser em breve. Se o Mugin pediu é em breve. Nossa, que... Agora foi treta, hein? Agora vocês sentiram que... Que o cara tá conseguindo... Ó. Quase. Só ficar parado nessa porra, o negócio falou. Chupa, seus otários. Só ficar parado o caralho. Isso que eu digo triste. Lá no computador do meu pop-ups, eu sempre trava, velho. Mas, cara... Quando eu faço o bagulho, o meu pop-ups consegue ver o que que acontece. Ah, mas não tá dropando nada, cara. Isso que é extenso. Será que muda alguma coisa do lugar que tá sendo feito? Eu tô mandando no mesmo tanto que você mandou eu mandar. Dá pra mandar mais ainda, se quiser. Será que é porque sou eu? Será que é porque você é o mais top do universo? De Jesus Cristo? Fala aí qual fase que é agora, filha da puta. É... Shiro Man. Ô, Surox, mas eu fiquei triste, hein, cara. Você não vai me convidar pro seu aniversário mesmo, então, velho? Não vai ter aniversário, até. Esse chavequinho mesmo, cara. Olha o chavequinho do Surox, cara. Ele não vai me convidar, eu, velho. É igual a quinta série, velho. Ninguém me convidava pros aniversários, velho. Todo mundo falava assim, não, não é aniversário. Hoje a tia falou que é aniversário. Nunca vi de acordo. Mas não vai ter aniversário. É só zoeira, só. Não vai ter nada, não. Aí depois, todo mundo tirando foto, pá. Você era discriminadão assim mesmo? Eu era, cara. Nossa senhora. Ninguém gostava de mim, né, cara? Até hoje, você vê que perdura aí esse negócio. Até na internet, né, inclusive. Mas atualmente, eu tô muito mais sem amigos do que você. Mas é que você tá se empenhando bastante, né, cara? Você tá se empenhando muito, cara. Eu, por exemplo... Eu não consigo me empenhar tanto que nem o Surox. O Surox, ele tá se empenhando atualmente que nem é brincadeira, cara. O que o cara tá fazendo aí pra perder amigos, véi? Cara... Não, é sério. Você tá se empenhando pra caralho, véi. Eu nunca vi na minha vida. Você é muito empagadinha. Não, eu não tô. Tô normal, véi. Vocês que seguem o Surox no Twitter, vocês acham que ele tá normal ou tá se empenhando muito? Peraí, deixa eu passar no meu nariz, cara. Nossa senhora. Cheirei um pó aqui, violento. Esse inimigo aqui é o que eu menos gosto em todo o Mega Man 5, cara. Vai se fuder. Agora, vamos falar sério, né, cara? Mega Man é um negócio que eu manjo, cara. O galera... O Surox fala que não, mas... É um negócio que eu manjo, cara. Tipo, você vê que a... O chefão eu morro um monte, cara. Mas as fases, véi, é... Ó, as fases é um passo, véi. Eu passo todas as fases, cara. Ó, sem ser vistente as fases, cara. É só na manha, véi. Tá travando pra você aí também, drogas, ou não? Não. Tá zero aqui. Puta que pariu. Agora foi pro pau. Tem que salvar ele naquela parte, porque tem um... Um A ali, tem que pegar todas as letras. Não lembro pra quê. Pra quem tá com problema no hitbox, Tenta abrir o streaming lá da primeira página, Ver se dá a mesma coisa, véi. É. Não é possível. Só que não muda a qualidade lá também, Pelo amor de Deus, né? Madoka Casas, acaba com o masoquismo não tá dando mais. Que isso? O que que falou porra dessa? O que que falou porra dessa? Madoka Casas. Madoka Casas. Madoka Casas. Madoka Casas. Não tá dando mais. Mano, eu quero saber qual que é o poder que eu tenho aqui, que vai me ajudar nessa porra aqui, véi. Não, não é esse poder. Gravity Hold também não é. Bom, vai se foder. Eu vou tentar pegar aquela porra na manha mesmo. Se alguém souber como faz pra pegar... Mas pra que que serve pro lá, véi? Ó, tá vendo aqui que você tem que pegar todas as letras do Mega Man? Mega Man 5. Todas as letras. Ah. E daí, o que que você ganha com isso daí? Você ganha mérito. Eu não lembro o que que ganha. Todo o resto do Hitbox inteiro tá funcionando. Só meu canal que tá uma merda, é isso? Que fantástico. Mas que buceta. Ó, eu juro por Deus que se a galera continuar reclamando, eu vou resetar aqui pra ver o que acontece. Eu peguei, chupa, nintendistas. Aperta o botão. Que botão, caralho? Tem que apertar o botão, Rinks. É aí que você tá vacinando. Que botão que tem que apertar você, tá? O do controle, véi. Você entendeu? Ele tá falando que você não tem dedo, véi. Você tá falando que você é ruim. Pô, gente. Eu esperando muito mais de vocês aí, cara. Que buceta, véi. Eu sempre espero mais do Melzão. Mas eu sempre me decepciono. Nossa, Rinks, mas tá ruim mesmo, véi. Vou pegar o Rush Coil aqui, cara. É só porque eu falei que eu passava essas porras tudo sem... Tem que dano slide, ó. O Madoka Casas falou. Inclusive, não tá dando mais. Cara, esse Madoka Casas, véi. De onde que veio esse cara, véi? O cara entrou no canal só pra falar que o Mazuquizum entrou não tá dando mais, véi. Ah, é igual o Lissus que entrou e falou mil tretas. Lunch de omelete. E saiu fora, véi. Os caras aí até vão mandar uma mensagem, tá ligado? É uma mensagem importante pra eles. Tipo assim, porra, tem um negócio da hora pra falar no canal do Hinks. Mandar lá agora pra ele. Bagulho importantaço, Bela. Cadê o bagulho? O Gravity Road tá aqui. Vai, vamos lá, então. Ah, tem que apelar. Olha, cara, eu mandei a imagem e parece que eu tô mandando de novo a mensagem. O que que é o negócio? No chat. Eu posso colocar a imagem. Nossa, velho. Quase que eu consegui ganhar dele. Agora o desafio é ganhar dos caras também. Tipo assim... Nossa! Nossa! Que detonação, cara! Caralho, isso é muito ruim, Hinks. Nossa, velho. Qual o seu máximo de retrô? Quem? Agora com a nova casa e tal. Qual o seu máximo de retrô? Nossa, aí fodeu. O que aconteceu aqui? Pera aí, deixa eu descer aqui que eu não tô entendendo porra nenhuma que vocês estão falando. Meu máximo de retrô é até NES, eu acho, né? NES é o máximo. É, acho que o Atari não dá, né, velho? Atari não dá, desculpa, gente. A não ser que seja algum jogo polêmico do Atari, tipo aquele de estuprar a Índia. Cara, aquele jogo até hoje me pergunto o que o pessoal tinha na cabeça, assim. Qual que é o próximo agora? Manda ver. O próximo é Crystal Man. Máximo retorno pra frente? Ah, o máximo retorno pra frente, cara. Acho que o máximo retorno pra frente é Play 1, né? Que nunca teve, né? Não, nunca teve. Porque seu computador não aguentava, né? É, agora aguenta. Agora aguenta até... O máximo que aguenta é Play 1. Até Play 4. É o Play 4 só o computador do Surox, que é o melhor do mundo. Não sei se vocês conhecem, mas é o melhor do universo. É o computador do Surox. Isso. Assim como tudo na vida do Surox. O que você tem de ruim, Surox? De você, assim? Fora poucas amizades, assim. Qual outro ponto baixo da sua vida, assim? Tipo, perto da perfeição, velho. Nossa, no último. Ó, Felipe Rodrigues 90. Nunca vi também. Ele perguntou se não seria Mega 4. O ring já terminou o Mega Man 4, então a gente tá fazendo 5. Então, o negócio foi o seguinte. Antes de começar a transmissão, eu abri o Mega Man 4 e deu na minha cabeça, assim, ah, vou ao download state aqui nessa porra. Aí eu dei load state, cara. Tava no último chefão. Isso significa que nos masoquismo retrôs perdidos aí, a gente já fechou essa merda. E eu não me lembrava, porque o álcool é muito nesses programas aqui. Por exemplo, hoje eu tô tomando um litro de álcool aqui, cara. É moral, assim, tá ligado? Ó, aí começa a fazer umas coisas de, tipo, se vão com pressa. Ô, Sorox, olha pra mim aí quanto que tá Yankees versus Blue Jays aí pra mim. Acho que é a música da condução. O segundo grande problema do Sorox. Eu não entendi. Alex, você dirige mal. A música da condução. Nossa. Um dos pontos altos da vida do Sorox, com certeza, é ser amigo do Rinks. Chupa aí, otário. Chupa aí, otário. Me convida pras festas de aniversário aí, seu bosta. Seu lixo. Cara, essa frase foi totalmente sem sentido. Não convida eu aí, seu bosta. Será que tem alguém que, tipo, é orgulhoso de ser amigo do Rinks? Não tem como, velho. Isso é... Cara, tem muitas pessoas, velho. Eu garanto que nesse chat a gente encontra um. Um que é orgulhoso de ser meu amigo, cara. Garanto pra você, velho. Só você que não tem orgulho de ser meu amigo, velho. 10, você é meu amigo, Sorox? Você se considera meu amigo mesmo? Você, cara. Você é meu amigo, cara. Ah, eu sempre fico reclamando da música do Fetado, mas também, velho. Os caras, pelo amor de Deus, velho. Será que você não tá ficando muito velho, não, Sorox? Pô, pelo amor de Deus, hoje tinha um cara, velho. Atrás de mim, falando no telefone. Deixa eu desligar essa merda aqui. Eu tô resfriado já, essa bosta aqui tá... Vai. O cara ficou duas horas no telefone, velho. Falando que ele ia virar ancião. Porque ele era... Esse mundo de Jeová. Daí ele ficava, não, porque eu vou virar ancião. Tô fazendo curso já. Daí ele começava a contar as tretas da igreja, tá ligado? Mas o que é ancião? Explica pra gente esse lore aí. Eu não sei, velho. Eu não sei o que é ancião, velho. É tipo um ser supremo da igreja dos caras, velho. Peraí, eu peguei o bagulho mesmo? Porra, peguei um e-tanque, velho. Fantástico, velho. Se alguém souber aí o que é ancião da testemunha de Jeová, pode contar pra gente, que eu tô curiosaço. E daí ele ficava contando as tretas do tipo... Não, porque a gente foi fazer um piquenique com dois anciões. E ela ficou com inveja. E daí ela começou a me xingar. Tipo essas tretas, assim, tá ligado? De igreja. Pô, mas que caralho, velho. Como se fosse os padres. Acho que não é como se fosse os padres, velho. Tipo transar com criança, assim, essas coisas. Pedofilia e tal. Acho que também não. Não sei se tem pedofilia. Não, mas o cara ficou duas horas gritando na minha orelha essa porra aí, velho. Eu tava com vontade de bater nele, sem brincadeira. Tava muito chato. Eu vou contar uma história pra vocês da época que eu era da igreja, hein. Isso aí é raro. Olha que bosta. Vou ter que resetar porque eu não vi. Eu quero saber o que acontece se eu pegar todos os Mega Man, tá, gente? Deu um Mega Man ali. Eu vou ter que resetar. Vou contar uma história pra vocês da época que eu era da igreja. Eu era tocar a bateria na igreja. E até esses dias eu assisti aquele filme lá, o... Como que é o nome daquele lá? O Fantástico. O melhor filme do Oscar. O Iplash. O Iplash. Assi o Iplash e me lembrei dessa história aí, cara. Porque, obviamente, não foi no nível do Iplash, nem de longe. Mas a galera era muito virgem, né, cara? Você sabe que na igreja a virgindade é um negócio que é maior do que... Até entre os jogadores de videogame, assim. Os jogadores de videogame não conseguem bater a igreja. Da virgindade. E aí... Eu tocava a bateria na igreja, cara. E o... E um carinha queria me tirar da bateria, velho. Por tudo que era mais sagrado, assim, sabe? Ele achava que ele era o mais top da bateria. Do louvor. E ficava arrumando desculpa, cara. Aí eu enjuei e falei assim. Se você quer saber, meu irmão. Então toca essa porra aí. E é assim que é a igreja, cara. Depois disso aí eu... Esse aí foi um dos motivos, assim, tops que me... Bora não acreditar aí em primeiro lugar, né? Ah, esse que é perguntar. Não, mas eu ainda gostava... Eu gostava de... Eu não acreditava, cara. Nessa época eu já não acreditava muito. Mas eu ainda gostava de participar, tá ligado? Eu achava legal ser ir, assim, e tal. Mas era tanto pra eu não cozisse, cara. Que eu falei assim. Ah, não. Não vai se fuder. Eu não quero mais essa merda. Qual que é pra usar agora? É... Gravity Hold. É o último aí que você pegou, caralho. Acho que é esse é o porra aqui. As igrejas é tudo assim, tá ligado, mano? Giro. Giro attack. Ó, perguntou a da Criança Express. Criança Express aí vai ser... Criança Express, que ainda não usou Criança Express. Não sabe o que tá perdendo. Os melhores serviços aí pra você viajar bem aí. No metrô. Sem ser incomodado. Olha, tô indo bem. Vai sentado. Ninguém vai te chutar o saco. O Noopop você até perguntou, né? E se a Criança chorar? Se a Criança chorar é uma maravilha, cara. Se a Criança chorar, você ganhou o... Você ganhou a sorte grande. O centro é grande aí. Nossa, esse chefão aqui eu vou precisar de coisa, cara. Vou precisar de... Criança, ó. O Farol perguntando. O que que é o... O Criança Express? Então, explica aí, Turox, que eu tô no chefão aqui, já aproveita e... O Criança Express é o aluguel de crianças de colo pra você pegar o metrô. E sempre tem um lugar preferencial vago. Entendeu? Você pega num ponto e entrega a Criança no outro. 10 reais por baldeação. As dicas do Nelzão é do tipo... Desvia dos ataques. Eles não conseguem desviar dos ataques, velho. Não tem... É que a galera não tá entendendo, é que é o seguinte... Ah... Eu... Além de ser desviado dos ataques, você tem que... Você controla essa porra desse Jairo aqui. Obrigado. Ah, vamos lá que agora... Você nunca ia conseguir. Nossa, eu ia sim, cara. Na primeira vez eu ia, cara. Não, na primeira vez. Agora não. Caralho, vocês vão ver. Na terceira, velho. Caralho, vocês vão ver. Agora valeu a pena. Valeu, valeu, valeu. 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 Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Mas sempre passa também no... No cu da rabiola. Quase morrendo, né? Dica 1. Supert critics. Apertar os botões. Dica 2. Desviar dos projéteis. Fantástico. Qual que é agora? Metade do jogo. O Rhinx é o vulgo que a gente chama no CS de sem dedo. Sem dedo. Não consegue apertar a porra do bagulho. Ah, tá. O que a gente tava falando antes de começar a assistir a F1? O que que me deu uma desestabilizada esse F1, cara? A gente tava falando de amizades, de... o que mais? De aniversário. Aniversário. Agora é sério, quem quiser dar um presente de aniversário pro Surox aí no Steam, qual jogo você quer esse, Surox? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer que te derem lá tá bom. Tá, qualquer um. Eu vou jogar. Quem me der algum eu vou terminar. Uh! Pô, eu não sabia que essa porra matava na primeira tentativa. Senão eu teria salvo essa merda. Você vê que eu não salvei mesmo, galera. Desculpa aí, porque... Aqui é truzeira. O cara é bom pra caralho. Rincão do milhão. Eu não salvei porque nas fases do Mega Man eu sou bom. Eu não sabia que fosse meio ruim. Mas... Nas fases subamos pra caralho. E aí, Surox, estão te perguntando coisa aí no stream. Quem quiser dar um jogo pra mim, dá um pro Neozão também. É isso aí. Cadê? Que tipo de... Que tipo de... Que tipo de jogo? Eu termino na stream. Porra. Cara, eu não sei nem que tipo de jogo eu gosto, velho. Olha que frase bonita essa, gente. Se fosse vocês davam um jogo desse tipo de dating sim pro Surox, que é uma coisa que ele gosta bastante. Dá aquele de pombo, velho. Dá aquele de pombo. Dá aquele de pombo. Você vai fazer streaming da... Jogando... Aquele dating sim de pombo? Nossa... Deve ser muito escroto, velho, aquele jogo. O Neozão fez um review, não fez? O Neozão fez um review. Bateu punheta pro jogo. Bateu punheta. Hateful Boyfriend. Hateful Boyfriend. É esse aí. Não, não é esse não. Qual que é o Hateful Boyfriend? É esse aí mesmo. É esse? É. Ah, é esse mesmo. Verdade. Cara, é que tem uma coisa que odeio é pássaro, velho. Qualquer tipo de pássaro. Qual que é o Last Remnant? Aquele JRPG? Que é basicamente... Loading. Então, isso aí que o Surox falou é uma grande verdade, gente. Porque o Surox, não sei se vocês sabem, mas ele assassina vários pássaros. Quanto você já matou na sua vida assim, Surox? Não, nunca matei pássaro, cara. Você tá louco? Nunca matou? Matei pomba. Isso é pássaro, né? Cara, pomba é um negócio que não devia existir, cara. O que você gosta? Putz, eu gosto de qualquer coisa, cara. Menos Metroidvania. Você pode ir a qualquer coisa. Menos Metroidvania. Você não gostou de Ori? Você fechou e não gostou? Ou não fechou? Não, eu tô com 83%. Ah, então eu tô no final. O que você tá aí? Qual parte você tá? Eu tô na montanha. De fogo. Desculpa, galera. Primeira vez que eu vou download nessa porra no meio da fase. O que você tá jogando aí, Surox agora nesse momento? Nesse momento? O que você tá jogando aí, Surox agora nesse momento? Nesse momento? Teste. Tô testando o streaming, mas o Rezende falou que tá uma bosta também, cara. Seu também tá uma bosta? É, eu acho que é o servidor BR, cara. Aí a gente não tem o que fazer, gente, desculpa. O Mugen falando que as pombas comem o bagulho do dog dele também. É uma bosta. Chama o Surox aí que ele mata todo mundo. Até a família. Surox invade o ninho e mata. Ué, essa fase aqui já é difícil, hein, cara. Pô, qual que é aí? É... Qual que a gente pegou? Essa aqui, né? Si... Si Ai. Cara, eu tô me sentindo um burro. Eu não tô conseguindo passar parte do Dori. Porra! Tá, esse chefão aqui a gente vai deixar... Será que morreu? Né? Não vai, mano, velho? Não. Eu vou... Vou pegar ele com a vida cheia, né? Porque eu tava com a vida bem pouquinha. Ah, tá. Todos eu tava fazendo... Oh... Não, eu não curto Skylab. É uma bosta, Skylab. Oh... Pomba da Paz. Mano, da onde que eles tiraram aqui Pomba da Paz, velho? Isso é um negócio que eu não sei, cara. Qual que é o Lorde esse bagulho, velho? Que é da Bíblia, né, cara? Ó, agora foi fácil. Vocês viram que quando eu venho com a vida cheia é fácil. Tadinha das Pomba da Paz, velho. Pomba da Paz, caralho. Eu assim, ó. Eu não mato que nem o Sorox, mas... Se tiver a oportunidade de passar em cima, eu passo, cara. De carro. Tá ligado? Eu não mato. Eu só passo por cima. Não. Eu não procuro matar. Agora, se tipo assim... Se eu reduzir a marcha e ela tava na minha frente, que culpa que eu tenho, tá ligado? Eu não tenho muita culpa. Tá, faltam duas fases. Não, três. Vai. Fala pra mim qual que é. Você já matou o Napalm, né? Napalm. Agora é o Stone Man. Você pode usar o Napalm Bomb ou o Mega Buster. Aquele copo é Romero Brito? Não é Romero Brito. Minha mulher comprou... É bonito esse copo aqui. Não é Romero Brito, não. Cara, eu odeio as coisas do Romero Brito, velho. Eu não sei... Tipo assim, se der a chance de você fazer. Como assim? Ó, durante o seu programa, eu vou fazer um desenho do Romero Brito. Cada programa seu. Vou fazer uma arte representando você jogando o jogo. O jogo. Tiro Romero Brito, a cada programa. Pô, esse jogo tá mais apelação, cara. Agora você mata esses capacetudinhos aqui. Os caras spawnam os filhos, cara. Spawnam os nenê, mano. Os filhos? O que? Spawnam os nenê. Você não tá assistindo aí, velho. Você tá perdendo os nenê. Estou. Quer ver o próximo capacetudo que aparece? Eu vou matar ele pra você ver. O que o pessoal tá falando aí, caralho? Eu tenho medo de pomba me voando pra cima de mim quando eu passo perto. Cara, isso daí é horrível, né, cara? É uma guru que... Nossa, velho. Que ódio tem de pássaro, velho. Já é uma ideia menos pior que o Sentai. Cara, a ideia dos Sentais era tão fantástica que não dá nem pra gente comentar sobre elas. Eu não sei como que o pessoal não aderiu, cara. Eu acho que é por isso que o nosso programa falha, porque tá muito longe do tempo, assim. Eu e o Sorok somos os caras da frente do nosso tempo. Um dia vocês ainda vão ver uma galera, tipo assim, zangado. Quem que é os top aí do YouTube aí? Fala aí, não sei. O BR, cara, é... Esses caras aí, velho, tá ligado? Você vai ver esses caras aí desenhando Hentai no canal deles. Daí você vai falar assim, porra, o Winx fazia isso em 2014, velho. Hoje é 2049, tá ligado? Porra. Só hoje que os caras estão desenhando Hentai, tá ligado? Aí ó, Hentai no estilo Romero Brito. Nosso canal aqui é o maior revolucionário do mundo, cara. E tipo, a gente é mal compreendido, não tem viewers. A galera só reclama e tal. Agora é sério, a galera fica aí falando do PS Vita. Que PS Vita? Que quem é PS Vita? Então, 400 viewers é PS Vita agora, né? Ah, tá. 500 viewers é o quadro do Romero Brito. Querida mamãe. Não, falando sério agora, a galera reclama muito aí e tal da qualidade do streaming. É... É só vocês chamarem mais gente pra assistir, cara. Que daí dá pra vocês colocarem uma qualidade menor. E aqui no Hitbox não é muita gente. Quanta gente por semana tem que ter, Sorocas? Uma 50? Ah, umas 50, velho. Se vocês arrumarem 50 pessoas por semana aí pra assistir essa bosta aqui, vocês vão poder assistir na qualidade que vocês quiserem. Ah, caralho. Difícil, hein? Você acha difícil? Difícil. Difícil. Quer dizer, ó, hoje bateu 28, não sei como. Dó. Só. É a Dó. Famosa Dó aqui do nosso canal. É a Dó, é a famosa Dó. Não sei se vocês sabem, mas o nosso canal é movido a Dó. Dó extrema. Tô com três e-tanks, só pra vocês terem essa ideia aí. A Capcom é muito bosta, cara. Teve uma época que a Capcom começou a fazer essas bosta aqui. Tipo, poder farmar e-tanks. Você chega com 20 e-tanks lá no último chefão. Se você for um pereba, você fica farmando e-tanks, tá ligado? Aí, nessa época, meio que começou a acabar a Mega Man pra mim. Aí, depois, lá no 9, no... No 8. Eu nunca gostei desses Mega Mans aí, na real, cara. Eu sempre gostei daqueles mais... Mais... Aqueles desenhados bonitão lá, qual que era? Os X? Os X. Esses aí. Ah, vamos lá. Qual que é agora? N-Bomb. O X era... O X era... Era legal. É, chupa. Na primeira tentativa, aí o cara mostrou a habilidade. Agora eu quero todo mundo que tá assistindo, elogiando, falando... Nossa, o Rinpo. O X é realmente... Um jogador de videogame. O cara é gamer, de verdade. True gamer. Eu queria... Eu queria entender como começou a raiva dos gamers, velho. Uma coisa que... Como assim? Da galera ficar puta de outros se denominarem gamer. Todo mundo joga videogame, né, cara? Chargeman ou Waveman? Quem que é o último aí? Deixa eu ver. Agora é... O Chargeman. Parabéns, você é um gamer. Esse Mega Man jogando os amigos. Mas eu não entendo, cara. A internet, ela... Sabe o que que é o problema? A internet, hoje, ela faz uns bagulho. Aí tem uma galera que acha bacana. É, daí começa a popularizar, daí a galera começa a reclamar. A galera... Todo mundo começa a reclamar. Começa a falar assim... Nossa, é errado falar que é gamer. Tá ligado? Aí tipo assim... Sabe? Tem uma galera que nem sabe o que tá falando. Tipo um negócio de mina com pouca roupa em jogo. Tem uma galera que reclama porque... Acha que é errado. Aí tem outra galera que nem sabe o que tá falando, cara. Tá ligado? Começa a tirar do cu os bagulho porque é muito fácil de fazer. Tá ligado? É só seguir o molde. A galera cria uns bagulho que é muito fácil de você reclamar. É tudo um molde de coisa pra você reclamar. Tá ligado? Você reclama de um molde de paradas ridículas assim... E continua reclamando. Olha que merda de fase, cara. Olha que merda de fase. Eu vou até revoltar, cara. Quero saber como que faz pra passar esse trem sem levar porrada. Então, mas isso é um negócio muito escroto, velho. Galera... Vira moda a galera não. Agora eu não sou mais. Agora eu não gosto mais. Não é pela solução, é pela reclamação. Exatamente. Porque, porra... Você vê nesses... Todos esses artigos, esses caras... Ninguém define uma solução, cara. Uma solução real pra nada. É tudo ou uns bagulho muito utópico... Ou uns negócios tipo assim... Pra criar mais reclamação ainda, tá ligado? Pra tipo... Porque reclamação hoje em dia é o que dá ibope, cara. Ninguém quer solução. Solução é pra idiota. Reclamar que faz você ter hit no seu site. Esse tipo de coisa. Então, pra que você vai arrumar o bagulho? Deixa do jeito que tá, tá ligado? Cria uma reclamação tipo... Gamer é errado. Aí vai ter um monte de babaca que vai seguir. Eu até entendo tipo uns bagulho, por exemplo, assim... Quando os caras falam, por exemplo, que... Fulano ou ciclano não é gamer de verdade. Porque não fechou um jogo. Mas aí é babaquice dos caras que tão criando essas... Essa... Né? Esse standard aí. Tem babaca em todo lugar do mundo, cara. Agora, por que você não pode falar que você é gamer? Eu não entendo também, velho. Isso aí eu não entendo, tá ligado? Como se você fosse idiota. Tá, você... Todo mundo joga videogame. Mas tem gente que joga videogame... A mais sério que outros. Tem gente que joga videogame a mais que outros. Tipo, todo mundo toca punheta, cara. Mas nem todo mundo é profissional em tocar punheta. Será que tem profissional em tocar punheta, Sorox? Deve ter. Deve ser japonês, cara. Com certeza. Porra, essa fase tá difícil, cara. É a fase mais difícil desse Mega Man, cara. É a única fase que eu tô levando pau aqui. Mas nem tanto assim também, né? O Bulhões falou um negócio de verdade outro dia. Entusiasta de hobby tem pra tudo. Então, você tem pra tudo, velho. Deixa os caras, mano. Tá ligado? Os caras querem falar que é gamer. Aí você vai diminuir o cara porque ele tá falando que ele é gamer também. É meio ridículo, tá ligado? É meio elitista. Aí, tipo, esse mesmo galera que fala que reclama de gamer falar que é gamer, reclama de nego falar que funk não é música. Porque funk é cultura. O cara falar que tá metendo pau na amiguinha dele de 13 anos de idade e ele também tem 13 anos, é cultura. O que você vai fazer? É a cultura lá dos caras, tá ligado? Tem que deixar os caras ter essa cultura. Então, beleza. Aí, tipo, você não pode deixar o cara falar que joga videogame é gamer. Ah, enfia meu pau no seu cu, velho. Por favor. É igual o cara... Não, o cara joga Minecraft. O cara... Quem é o cara, né? Quem é o cara? Quem é o cara? Um bosta. Joga Minecraft. Cara, eliticismo é o lugar que mais tem em videogame, mundo geek, tá ligado? Qualquer... Não. Qualquer lugar. Mas mundo geek é o lugar que mais tem eliticismo, cara. E os caras querem ser o campeão do universo, tá ligado? Superiorzão. Deixa o meu cu, velho. Por favor. Não tenho paciência mais, não. Pô, o bagulho é tenso pra caralho. Que porra é essa aqui, velho? Daqui a pouco vai ter aqueles caras tipo de anime. Que os caras... Manja. Tipo, o cara... Não, eu assisti o anime que só três pessoas no mundo viram. Tá ligado. É tipo em música também, né? É, é tipo em música também. É os hipsters assim, né? Porra, mas que porra é essa esse chifão, cara? Como faz? Ah, eu entendi. Quando ele não tá vermelho é que ele tá des... Ou não. É que ele... Ele fica imune, né, velho? E aí, como faz pra usar? Tenta usar o Mega Buster. Tem que pular na costa dele e usar o bagulho. Ah, tem que pular na costa dele e usar o bagulho. Tá gelado. Eu vou pular na costa de usar o bagulho. Esses armas do Mega Buster são boas demais. Esses armas do Mega Buster são boas demais. Elas funcionam... Todas de modos diferentes no chefão. Pra não ser. Só desviar e apontar. É outra camada É menos esse chefão aí, né Esse chefão é lixo pra caralho, velho Que caralho é isso Aliás, às vezes até era um chefão bom, tá ligado Mas do jeito que Com esse O Nintendinho tinha uma certa Limitação de jogabilidade Tem umas vezes que ele fica meio difícil De ser jogado A galera fazia umas escolhas De design meio bosta Por exemplo, se fazer Você vê que as pedras Elas ficam circulando a área inteira Você só consegue atirar de novo Quando a última pedra saiu Mas às vezes essas pedras Elas estão muito fora Da visualização sua já Você já não consegue mais ver elas Elas deviam girar tipo no máximo Duas vezes e parar Seria o que aconteceria normalmente Agora eu tô conseguindo Porque eu já peguei o jeito também aqui Mas Enfim É umas escolhas que Por exemplo, eu só perdi das outras vezes Porque eu ficava me afobando E apertava na vez errado Na verdade você tem que esperar Sair as bagulho da tela Porque aí quando você consegue atirar Mas a escolha é meio babaca Assim Ó, que nem o Nelson falou Ah, aí tem que quem se assumir gamer É o machista, o elitista Sendo que na verdade é na inocência Assim, na maioria das vezes Quem fala que é gamer Não é porque o cara se acha o gamer mesmo É porque o cara escutou esse termo Ele acha muito legal jogar videogame Ele curte pra caralho Ele é um cara que geralmente Não analisa jogos Profundadamente como a gente analisa E daí ele acha que jogar videogame É o ápice E daí, qual que é o problema, tá ligado? Se todo mundo tem que analisar jogo Todo mundo tem que ser O pica grossa das galáxias E fazer reviews top pra cacete Ah, vai tomar no olho do cu, né, velho? Se fosse assim O Sorox não podia mais jogar, cara Porque o Sorox é um bosta, cara Não bosta Essa fase aqui tá difícil Ou então quando eu vou ficando bêbado Fica mais difícil o Mega Man pra mim Qual que você acha que é a realidade? Caralho Velhos Essa fase aqui Eu não sei se vocês reconhecem Mas essa fase aqui Tem no Mega Man 9 Igualzinha uma fase, cara A fase é quase idêntica Do Mega Man 9 Essa fase me lembra muito Aquele mapa do Shovel Knight Que eu esqueci agora qual é Sim, sim O Shovel Knight também tem uma Que faz lembrar essa aqui E não me faz tirar Que essa porra aqui É o Mage, cara Dessa fase do Mega Man X5 Porque foi a primeira vez Que eu vi alguma coisa Tipo você subir em bolhas E ter que acertar o tempo E a fase da Marmaid Woman Sei lá como é o nome dela O Mega Man 9 Que foi o Mega Man Que foi feito depois E essa fase aqui O Uniken que copiou Uniken que copiou Eu gostei do Shovel Knight Eu gostei do Shovel Knight Mas eu confesso que Eu tive que formatar meu computador Eu tava na última fase E depois eu terminei Por YouTube Porque eu fiquei com Preguiça de instalar de novo Então, sinceramente Que nem eu falei Eu fui um dos que fechou Pós-Troféu Fodinha de Ouro Assim, junto com o Nelsão E cara Não sei se foi por causa do hype De a gente ver Um monte de galera votando Mas eu achei bom Mas eu não achei que foi Tipo, sabe Melhor jogo do ano Nem fudendo Assim, sabe Eu ainda prefiro Mega Man 9 Que nem eu falei Na minha cabeça O melhor jogo desse tipo Desse estilo Ai caralho Ainda vai continuar Sendo Mega Man 9 Sem dúvida nenhuma Caralho Desculpa gente É que buceta Drox, você tá aí? Tô, tô aqui Ah, o Nelsão falou Que não marcou muito O Shovel Knight Eu achei bom, cara Fazia tempo que eu não jogava Nada do gênero Não sei se foi por causa disso Que marcou pra mim Ah, o Banawi falou Que foi o melhor jogo Que ela jogou em 2014 Puta que pariu Esse aqui foi o mais difícil Que vários chefões reunidos Puta merda Ó, o Madoka Casas falou O Kickstarter quando dá certo É lindo É, é difícil acontecer Né, mas É, agora tem o Pillars of Light Que eu ainda não comecei Pra valer ainda Mas A gente tem que tá lindo Pra caralho Sabe qual, né? Não O RPG lá Tipo, Baldur's Gate Que Ah, tá Podia crer Porra, velho O Schoolgirls foi Foi Kickstarter Viajando Eu tô sofrendo Pra pegar o tempo Desse chefão aqui, cara Nem lembrava Que o Schoolgirls Tinha sido Eu nunca joguei Esses Schoolgirls Falam que é bom Porra, vai Vamos lá agora O que que tem de bom Pra sair no Kickstarter Atualmente? Tem aquele Rage of the Universe Que eu comprei Rage of the Universe É o meu Assim O que eu mais espero Mas não sei se você vai gostar Porque ele é meio Zelda Assim Tem aquele Qual que é aquele lá Que é o MMO de espaço Que os caras doaram 77 milhões Pro bagulho, velho Nossa, esse Realmente Nossa, esse daí Ou vai ser o melhor Jogo do universo De MMO Espacial Ou vai ser o maior Fracasso da Terra Assim, tá ligado? Pra vocês terem ideia Desse bagulho O Surox vai ter que dar Update no computador dele Pra jogar essa porra É, o bagulho Eu falava que é tenso Mesmo, velho É, esqueci o nome Alguém pode falar Star alguma coisa Star Star Citizen Star Citizen É que o cara Prometeu O mundo, né No bagulho, velho Não sei não, cara Tem Fico meio Como que é esse aqui, cara É o Kiki mesmo? Ó, como que faz pra usar Esse golpe, cara? Elevou no banheiro rapidinho, gente Mas o vírus morre Star Citizen 2017 Acho que não Tá falando aí, Surox Olha o profissionalismo Nave de 10K É isso mesmo? Elite Dangerous Elite Dangerous Nunca vi também Dólas de verdade Nossa, velho Caralho Que ridículo Espero que seja bom O cara gastar 10 mil dólares Voltei Qual que é a parada aí? O... O Neuzão falou que tem... Tem... Tem gente... Gastando 10 mil dólares De verdade Em nave No Star Citizen Nem lançou ainda, né? Nem lançou o bagulho Pô, como que faz pra fazer Esse Kiki aqui, galera? Alguém falou pra mim? Usa o Kiki, né? Ser Kiki Como que faz pra usar o Kiki? Se alguém conseguir me falar aí Como faz pra usar? Nossa Eu não sei como faz pra usar, cara Ah, é pra baixo Ah Burro Rinks do milhão O Mojim mandou o link aí Do Star Citizen Então, eu ouvi essa galera falando Que tipo assim É... Eles começaram a lançar pacotes De tipo assim Expansão Do jogo Expansão de coisa Que você poderia ter Do jogo Antes de você Antes de lançar o jogo Caralho Tipo Você nem sabe se vai ser bom O jogo ou não Tipo Essa minha cachorra, gente Ela não gosta É a promessa do Star Citizen Então, igual o Renzo falou As promessas do bagulho É absurdo, cara Não, é absurdo sim É, pra quem não sabe Aí, fala aí pra galera Pera aí, por favor Se tiver ainda mais Os links que passaram aí Porque eu também não sei todas Mas o que que prometeram tanto Eu lembro que prometeram Ah, o bagulho é tipo O bagulho é tipo Vida real, mano É, falaram que tipo assim É como se fosse Como se fosse um Como que é o nome Aquele bagulho de Excel Evil Online Só que de verdade De verdade, é É tipo uma mistura De universo Evil Online Deve ser mais ou menos Ultima Online Assim, de True O mapa a galera falou Que ia ser tipo assim 64 vezes O World of Aircraft Esse bagulho é absurdo assim E falando O World of Aircraft Fecharam o servidor da Da Ucrânia E agora, velho Esse cara em guerra Não pode jogar O World of Aircraft Que mancado Coitados Nossa, que bosta Eu achei que eu tivesse Salvo ali em cima Ó, gente Agora eu vou ter que salvar aqui Que senão eles vão terminar Muito tarde esse jogo É, castelo do Willy Tem que salvar Porque Tem umas partes Que é bem ridículas Assim Prometo que eu vou Tentar não salvar O máximo possível Olha lá Pode combater o outro Pode ter nave Pode viver E com certeza Vai ter aquela classe Maldita Desses jogos Que é tipo Tipo Um mercador O cara não joga o jogo Ele só quer ganhar dinheiro Exatamente Como odeio essa classe Se você Quer ser essa classe Não seja essa classe Você é um filho da puta Não sei Você é um bosta Você não tá aproveitando o jogo Você só quer ganhar dinheiro online Tem noção É muito ruim Né, cara Mas pior Que essa classe É uma das É uma das Clássicas Que dá mais zica Né, cara No jogo Ah, sim É aquela classe Que dá Ai, que caralho Jogo pra aposentadoria É bem isso É jogo pra velho Eu esqueço Que também Nessas partes Aqui É a hora De você começar A usar Os seus Seus truques Né Quê? É Na hora Que chega No Willy Que agora É o Protoman No caso Chega Na hora De você começar A dar umas apeladas E usar O rush coil Usar golpe especial Pra passar Certas partes É o Caso Aqui Deve ter um jeito De passar sem Obviamente Mas Teve que é O O Neuzão Falou Que tem uns Negócios Interessantes No Evil Online Cara O Evil Online É um Antro De Filho da puta De filho da puta O Cara O bagulho É tão Serious Business Que o Cara Foi contratado Pra namorar Mina Líder Da facção Nossa É ela No mundo Real No mundo Real Gente Escuta essa História Destruir a nave Destruir a Maior nave Do jogo Que só Ela tinha Cara Esse é sério Esse é o Família Da Mina Cara Vocês tem Essa noção Esse que é O nível Que chega A Evil Online É um nível Assim É um nível Que você Não quer Alcançar É um nível Que Ninguém Merece Cara É um nível De tristeza Cara É um nível De depressão Mesmo Tá ligado De você Destruir a vida Das pessoas Real Por causa Do jogo Assim Por causa Do dinheiro Virtual E a do banco Também A do banco É muito boa O cara Fez o banco Online E roubou Toda a grana Dos caras Mas aí Eu concordo Que quem Deu o dinheiro Pro cara Tinha que se Fuder Mesmo Será Que tinha Que se Fuder Porque eu Acho Que o cara Realmente Ele Mandou Muito Bem Ele Fez O que Todo Banco Faz Assim No mundo Tá ligado Sim Porra Peraí Você nunca Lucrou com CS Cara Lucrar Não Eu já Ganhei as Coisas Mas Lucrar Com CS É Não Mano Céu Que bagulho É tenso A gente Lucrar Com CS Tem Que ser Muito Bom Para Lucrar Com CS Cara Que pariu Nossa Velho Deixa eu Ver Aqui Pá Pá Bom Meus Vamos Conseguir 200 Conto Vendendo Item Eu Não Tenho Coragem De Ver Os Itens Agora Não Vale Mais Nada Como Que foi A 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 No 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 TF2 Já são E Depois Você Perde O Que Você Conseguiu Na Vida inteira E esse chefão aqui, Surox? Como faz ele matar? Primeiro chefão do... 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 do outro mundo. Primeiro chefão do outro mundo? Como que eu saber onde que tá o bagulho, véi? Cadê? Eu acho que eu sei como mata ele. É... É depois do pro... não. Onde que é esse daí? Caralho. Porra. Você percebeu que ele... Ele dá uma ruxada, né? Não, ele... ele não reflete os tiros, Não? Não, né? Eu reflete... ele... eu atiro, ele... ele para de tirar. É... É que eu não sei que... que chefe é esse? O homem em um... Uh! Hum... Que caralho... Ah! Ah! Que caralho... Aquela hora eu consegui tão bem. Cara, eu tenho que aprender a pular a primeira vez por cima dele só. Ah, acho que não tem segredo não, véi. Você tem que desear mesmo. Não! Ohohohoho Uh, peraí, deixa eu me concentrar aqui, galera Vai lá, vai lá Nossa Você tem que pular por ele e usar um dash Ah, vai tomar no cu O bagulho é muito simples, né, velho Mas é muito chato de fazer, cara Demais Nossa, peraí que eu acho que agora eu peguei a esquema Ah Ah Vamos Ah, eu já fodi tudo Puta que pariu Ah É muito chato, velho Meu Deus Nossa, velho Mas não tem dica nenhuma de como que mata Não, aqui eu nem achei esse bagulho, velho Ou ele falou que o A arma elétrica mata fácil Guilherme Tá, vou morrer aqui porque... Usa arma elétrica que mata fácil Eu já falo pra você Nossa, eu matei o Ron na primeira vez, Nelson Qual que é a elétrica? Boa pergunta Qual que é a elétrica, gente? Desculpa Elétrica... Ah Ah Estou respondendo o Neo Vai tomar no cu, então Tá Agora eu tô com o bagulho... Agora eu acho que eu consegui Agora eu acho que eu consegui Muito perto da vida dele Zip é Gasparanto, filho da puta! Isso aí Infelizmente você vai ter que devolver a cartaria gamer Então O Ron A primeira vez que eu lutei com ele Eu Que foi a única, né? Mas tipo A primeira vez que Antes de ele teletransportar Eu matei todas as aranhas E daí desci o cacete nele Aí quando eu vi que ele tava Difícil de... Ele tava teleportando rápido demais Eu comecei a parar de matar aranha E ir direto nele, cara Simplesmente assim Simplesmente assim Na última vez Tinha um monte de aranha Eu tava com tipo Agora sem Blood Vile É foda, hein? Porque eu usei vários Blood Vile nele Neozão Games Neozão Games É uma boa revista de... De nome Nome de game Imagina, Neozão Games Número 1 Eu compraria Neozão Games Eu também, cara Eu ia achar que ia ter várias dicas assim, tá ligado? Mas na verdade ia ser tipo Dica do Doom lá Tipo, atire na... Cabeça dele Até ele morrer Como que é o nome daquele bicho lá mesmo? Cara, pior que eles sabem qual que é a fase mais difícil que eles fizeram no jogo, cara Porque essa fase mais difícil, que pra mim foi a mais difícil É os bichos que ele taca na última fase, velho Vai tomar no cu Ou seja, não é uma mera coincidência, tá ligado? Eu ter achado a mais difícil Ai, filha da puta Tá com sono, Jossrox? O que tá acontecendo se tá quietão? Não tô vendo você falhar miseravelmente Não, hein? Ai, caralho Não, eu tô meio com sono sim, velho Que horas você tá acordando aí? Cinco Vale, né? Os 20 mil reais que tá ganhando aí por mês Pô Será que dá pra passar por baixo dessa porra? Dá Nossa, que animal Nossa, que da hora Chupa, otários Estamos chegando perto do final, Jossrox E tipo, o bagulho não parece que você vai passar por baixo Parece, né? É um dos design aí das épocas aí, velho Que os caras, tipo, eles faziam uns negócios da hora Só que não tinha muito visual cool assim pra você destacar que o que você tava fazendo era real, tá ligado? Pô, acabei de pegar mais um Pô, acabei de pegar mais um Tá bom, né? Tá bom, tá bom Eu sei porque eu não gosto desses Eu acho que eu sei porque eu não gosto de Mega Man, cara Acho que eu sei porque eu não gosto de Mega Man, cara Por causa do... Essas partes que tem tipo o Hell Bullet aí que tem Não sou muito... Chegado, não Você não é chegado em Hell Bullet Não Não Qual os jogos que você fechava quando você era pequeno e você não fechava nenhum? Fechava quando eu era pequeno, velho Hum... Boa pergunta Galera falou que o streaming zoou demais Tá zoando ainda Não, tá de boa aqui pra mim Vou continuar tentando Ah, tá... Tá normal, tá perfeito Será que só eu consigo ver normal o bagulho, velho? Todo mundo tá ruim ou só o... Não, não Confirma aí, galera, pra nós Faz um check-up aí pra gente, vai Fala pra mim quem tá ruim, quem tá bom aí Só pra gente ver o número de pessoas que tá zoado o streaming Nossa, cheguei com um... Não vou nem ver como que é esse chefão aqui, cara Vou morrer pra ele na hora, assim, ó Porque... Cheguei com um de vida no chefão, cara Qual? E esse chefão... Segundo homem Segundo hominho Como faz pra passar? Segundo hominho? Não tem isso na porra do bagulho, velho Tem, cara Lógico que tem Depois do chefões tem outra parada embaixo, não tem? Tem Não, tem, mas... Caralho Mas, tipo, ele fala... Tá, ele... Peraí, deixa eu ver Peraí, que tá tudo bugado aqui Ó, quase consegui, hein, cara Puta que pariu Quase que você não... Quase que não precisou de você aí Não sei o que é... Se é o stream bugado ou o emulador É... Aí complica Deixa eu ver Tá, ele... Ele... Reflete seu tiro, né? É... Quando abrir as duas portas, você pode atirar um pouco assim? É, isso foi fácil, isso foi fácil Cortei Cortei Hoje ainda a gente... Agora é o primeiro Willy, né? Depois dele é o primeiro Willy? Uhum E foi esse que... Você passou, sim Quando que você zoopro pro YouTube? Boa pergunta Não, não, tô indo ainda pro... Pra terceira fase ainda, cara Agora eu tô na terceira fase do Protoman Ah, tá Caralho Então tá no Protoman, porra É... É Darkman 3, né? É... Ah, então beleza Então você nem matou o Protoman ainda Caralho O Protoman é aquele vermelho, né? Isso Beleza Tô sabendo bem Termina logo Senão... O Neuzon quer fazer streaming Se não... O download dele trava O que o Neuzon quer fazer? Streaming Streaming Fazer download Gosta de internet, hein Neuzon? É... Você tem que... Não quero... Não quero fazer... Hinks, me dá dicas de como matar o último chafão do Bloodborne Se você der dicas sem spoiler pode tá aí, mano O negócio é o seguinte... Você tem que... Vai com... Bater nele Não... Vai com bastante... Vai com bastante bala E não se preocupa de ir com... Com bastante poção, tá? Vai com bastante bala Aí... Mas vai assim... Com umas 60 bala 60 bala Tá? Aí que é o negócio Você vai... Você vai... Você vai... Ficar treinando... Dar parry nele A primeira e a segunda parte Você vai dar parry nele total Aí depois que ele transformar A hora que ele transformar Isso você vai ter que... Tá decorado já Porque tem uma... A parte que ele transforma é bem óbvia Assim... Não é um negócio... Ele demora tipo uns 10 segundos pra você transformar Se você tiver com a... Com a sua estamina cheia Em vez de você ficar que nem o bundão esperando ele transformar lá atrás Você usa o tempo que ele estiver transformando pra descer o cacete nele Mas desce o cacete nele Gasta toda a sua estamina Aí se você estiver perto dele Depois que ele transformar Ele vai usar um golpe de dano em área Aí você... Nisso aí... A hora que você vê que ele tá... Que ele já transformou e que vai usar o golpe de dano em área Aí sim você foge que nem um capeta foge da cruz Tá ligado? Mas... No começo... Tipo... Sem... Sem zika A hora que ele aparecer transformando Você usa esse tempo pra bater nele Aí nisso aí vai ficar tipo... Um quarto da vida dele Pra menos Aí você tem que... Se você ainda tiver bastante vials Você simplesmente fica defendendo os tiros dele Tá ligado? Tipo... Defendendo os tiros É... Esquece de dar parry Para de tentar dar parry nele E daí você vai de frente com ele Vai... Vai na direção dele A hora que ele te... Dá uma... Uma roladinha Pra tentar te atacar Você rola na costa dele E dá um ataque E sai... Vazado Uma roladinha Pra costa dele Ataque e sai vazado E aí você vai ficando nessa cara Um ataque por ataque Ataque por ataque Uma hora você consegue matar ele Foi assim que eu fiz Suado Quando eu matei ele Eu tava com um vial no final Faltava um vial E eu consegui matar ele O Rinks O Rinks O Knights of Pain and Paper É esse aqui? Sim, sou eu Grande Knights of Pain and Paper Um abraço Pessoal da Behold Enfim... Não é difícil O último chefão Na verdade sim Eu até gostei de passar ele Sabe? Porque ele não é um chefão difícil de você matar Mas é um chefão muito custoso cara É um chefão que eu precisei... Você precisa aprender a matar ele realmente Não é um negócio assim Que você... Mata sem saber não Mas você vê onde? No YouTube? Não Cara E no YouTube é isso? Precisei... Precisei... Passar umas tipo assim Umas 30 vezes Tentando pra... As 30 horas Tentando Cara, eu farmei velho Eu farmei Blood Vial Eu nunca tinha feito isso em nenhum Souls velho Eu farmei item de cura Porque no... No Dark No... No Bloodborne Você precisa farmar item Se você quiser Só que tipo Já tinha bastante item de estoque Só que eu já morri tantas vezes nele cara Que eu precisei farmar velho Precisei voltar na primeira fase Farmar item de cura Quantas horas você terminou? Umas 45 por aí Ah, mas então não é tão... Tão grande assim quanto eu pensei velho Mas eu não matei 5 chefões Tipo 5 chefões eu não achei Na verdade tipo Tem chefão que dá pra você não achar Tá ligado? Bem opcional mesmo assim Dá pra você não achar ele Um deles no caso Eu nem imagino como que faz pro cara achar É... Sem guia Eu vi depois como fazer pra fazer Mas... Eu não consigo imaginar como que um cara poderia adivinhar aquilo ali velho Sinceramente E é o chefão que fica em cima de uma igreja Não sei se alguém já matou Eu nunca matei ele A única coisa que eu tenho de... Assim, Bloodborne realmente é um dos melhores jogos que eu joguei A única reclamação que eu tenho dele É que não dá pra você continuar Eu gostaria de ter continuado Tá ligado? Ah, não tem New Game Plus? Tem New Game Plus Mas daí tipo Você vai direto pro New Game Plus Eu queria ter matado os cara antes Tá ligado? Eu queria ter pego chefões que eu não consegui É... E aí... Partiu pro New Game Plus Ah, entendi Então você faz ou já era? É... O que você não fizer no seu jogo já era Puta que pariu Era um... Ah, mas que buceta! Mas é zoado aí, hein, mano? Também acho Também acho bem zoado, mas... Sei lá, a escolha que os caras que fizeram Às vezes eles quiserem dar uma prolongada maior Ou tipo... Não artificializar o bagulho Porque realmente quando você fecha o jogo a primeira vez Você fica bem manjando todas as áreas do jogo, assim, sabe? Fica até meio... Meio... Fácil demais Fica manjador Quem que vai fazer o review do... Do Bloodborne? Eu acho que é o Nauzão Nauzão, com certeza Eu até passei pra ele Eu só ia fazer se ele não tinha... Porque ele não tinha o... Play 4, né? Aí ele pegou o Play 4 e é dele O Nauzão não tinha Play 4? Não? Cê tá... Tá indo slow e steady Bom, pelo menos a gente vai passar do Protoman agora, espero eu Que... Como que mata o terceiro cara do Protoman? Pera aí Terceiro cara do meu... Pera aí Ah... Isso... Esse é o mais difícil Esse é o mais difícil Se for mais difícil que o primeiro, esquece O que que faz? Usa alguma arma ou não? Se você ficar congelado enquanto você estiver usando o Charge Kick Você fica invulnerável Você fica invulnerável E daí você pode atirar nele sem ele... O que é o Charge Kick? Aí ó... Eu fiquei invulnerável, mas você consegue atirar... Esse bagulho aí... Ele disse... Pra que você tenha que congelar enquanto você usa o Charge Kick Já matei Matei na primeira tentativa Chupa Nintendista Quem fala que o Mazoquismo Retro é o cara ruim jogando? A gente é, né? Primeira tentativa! Sem save state, filho da puta Porra, esse jogo... Quem falou que esse jogo é rápido, velho? 10 horas da noite já, mano Puta que pariu É uma... Espero que não seja uma fase até ao Protoman Espero que seja tipo... Sei lá Acho que tem coisa ainda, hein? Não, tem... Não tem tanto também Porque tipo... Dr. Willy é... É de boa Não é de boa, mas é tipo uma... Pelo que eu lembro, não é uma fase inteira Tem os chefões e tal Vem ver Aí, ó... Beleza, não era mesmo É... Só o Protomang, como que faz pra matar o Protomang? Protomang... É... 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 É usar o beat, mas você não pegou todas as letras, né? Ou pegou? Não Não Mas tinha que ter pego todas as letras É... Mas falou aqui pra usar o Power Stone O Power Stone, se não pegou o beat É... É... Cara, eu não achei... Uma letra eu não achei, velho Caralho... Sorte que eu tô com 6 bagulho aqui que eu vou usar agora Puta que pariu, velho Nossa Senhora, velho Ô, esse foi zika, hein? Foi zika pra caralho Ah, mas foi... Foi de boa Não, mas eu tive que... You've done it well, Mega Man I've never expected you to defeat my powerful Darkman robot Mega Man, você gozou na minha cara Agora, você vai ter que enfrentar a minha fúria Seu filho de uma puta Porque o verdadeiro irmão seu Na verdade Adora dar na rola O irmão do Mega Man é o... É o Proto Man É o Proto Man, né? Tinha um desenho do Mega Man que passava, velho? Tinha... Nossa, ele é muito ruim A cara do gamer brasileiro, ó Cadê? Essa foto... Os caras eles tenta... Os caras eles tenta me... Me zoar... Quantas vezes já não usaram essa foto aí? Essa foto aí é clássica demais Eu... Eu usei essa foto aí Meu Deus do céu O que é mais deprimente dessa foto aqui é de uma reportagem que o Hinks fala que ele é pro gamer de Uno da internet Cara, agora é sério, vou falar sério aqui Eu era número 51 de Uno no mundo, velho Você tem noção disso? Assim, ó O máximo que eu cheguei com o Season foi 51 de Uno do mundo Aí teve uma época que eu cheguei 30... É... Já cheguei até quase 25 Mas você tinha que jogar Uno o dia inteiro, cara Era muito absurdo, velho E pior que era verdade isso aí, cara Não é mentira, tá ligado? Foi na época que começou o Xbox Live, cara E era da hora você ficar jogando Uno Tipo, um negócio que não existia na época ainda, tá ligado? Você ficar conversando com a galera, jogando ao mesmo tempo Por exemplo, assim Você precisava ou usar um programa externo Ou sei lá Conhecer a galera já Não era um negócio que tipo assim Que é que nem hoje Que você pode conversar com qualquer um Nossa, cara Era muito da hora Aí tipo Quando eu comprei essa porra aí Pirei demais Pirei demais Tá louco, velho Mas velho Isso daí era no Xbox, cara Como assim Ah, que? O computador, né Porque... Como assim? Ah, porque no computador já existia Isso que você falou Ah, sim Sim Agora falando em videogame Era muito... Era um negócio que era novo, tá ligado? Era legal só de você ficar conversando com a galera Você já curtia muito, assim Minha mãe não me deixa conversar com qualquer um, não, hein É por isso que... O Rink está assim Do jeito que... Tá Era muito bom, cara Era muito bom Não me arrependo dessa época aí Uma época muito legal Conheci muita gente legal Tem que usar o... Puta que pariu Tem que usar o... Usar o M pra... Pra completar o rush coil aqui, cara Olha que bosta Se o Hinks não tivesse usado drogas, ia estar se passando pelo centro da miniboss. Pior que tipo assim, eu já usava droga nessa época, gente. Eu já usava droga nessa época aí. Nessa época foi uma das que eu mais usava droga, tá ligado? Bebia pra caralho. Nessa época aí teve umas épocas que eu bebia tipo 3 Domec por semana, velho. Era coisa que não era brincadeira não. Se quisesse competir comigo, quem bebia mais Domec não dava pega. Que deprimente. Tá, agora vamos concentrar aqui esse trocão. Vai lá, vai lá. Vai contando uma piada pra galera enquanto isso aí. Cara, eu sou horrível em contar piada. Então conta pra galera aí qual que é o seu plano de não me convidar pro seu aniversário. Por que que você não quer convidar pro seu aniversário, Strox? Boa pergunta. Boa pergunta! Eu quero que eu tentarei o plano. Já tá feito o plano, Strox. Joga pra galera aí. O pior é que se você fizer realmente o aniversário, eu não vou nem estar no dia do seu aniversário aqui. Então tudo bem. Só porque eu ia te chamar, velho. Pô, agora eu vou te chamar, cara. Que da hora. Pô, bicho, eu tinha preparado até o convite pra você aqui, cara. Especial. Especial. Ah, cara... Esse Strox é o cara que é muito filha da puta mesmo, cara. É... Por isso que eu gosto dele. Um nível de filha da putagem acima do normal, assim. A galera do Fretado vai no... Cara, eu nem conheço o pessoal do Fretado ainda. Eu não sei como que a galera... Cara, assim... O Strox sabe que eu sou um cara que eu sou... Eu sou acima do normal em... Em... Em conhecer as pessoas, assim. Fala a verdade, vai. Eu sou um cara que eu me empenho em conversar com as pessoas, vai. Eu não sou um cara cuzão, assim, que nem ele. Que tipo, eu não converso com ninguém. Agora... O negócio que eu não consigo entender, cara, é a galera do Fretado se conhecer, cara. A verdade do Fretado. Vai tomar no seu cu, velho. Eu não... Não quero conversar com você, tá ligado? Ah, também, né, velho. Esses caras ficam... Meses, anos... Indo com o mesmo pessoal, velho. Uma hora... Uma hora a punheta acontece. Ah, sim. Acima do normal em games. Tá, como que mata o primeiro Willy aí, caralho? Primeiro Willy. Essa galinha... Essa galinha só não é melhor que o cara peida a caveira no... No Alex Kidd. No Alex Kidd. No Alex Kidd. Qual que mata esse primeiro filho da puta aqui? Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. O primeiro... O primeiro... O primeiro... O primeiro boss, né? É. Shoot the lower platform, jump on it. Shoot the upper one, jump on it. Daí troca pro Crystal Eye. E aí... É isso aí. É isso aí. Atira na cabeça dele. No topo da torre. Crystal Eye. E aí atira no topo da torre. Ah... Que fácil, hein? Ah... E aí... Crystal Eye. Pau. Olha só que legal, cara. Gostei desse chefão. Eu gostei desse chefão mesmo, cara. Achei o chefão muito bom. Carai. Pau. Porra. Tá. Aí é foda, porque... Os caras estão apelando na minha... Na minha aqui, né? Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou entrar com a vida cheia aqui. O cabelo do Hinks era muito mais style. Quando que era muito mais style assim? Nunca foi. Tento lhe dizer. Você me conhecia nessa época, eu ainda não conhecia não, né, Srox? Não, eu conheci na época que seu cabelo era igual o Bossa, do Bossa Estava fazendo crescer, então Meu cabelo quando eu faço crescer, ele fica que nem o do Bossa do Hermes e Renato, cara Fica muito ruim, cara Por isso que eu nunca mais quero, na minha vida, deixar o meu cabelo sem crescer, velho Porque é muito traumatizador quando eu penso em deixar o meu cabelo crescer Que tristeza, Hanks Você não me entende, Srox, eu nem espero que você entenda, cara Manda mais fotos do Hanks aí, Srox Eu não tenho mais fotos do Hanks aqui, cara Onde vocês se conheceram? Os caras acham que você é meu namorado, né, velho Isso que é muito bom, cara, os caras acham que o Srox é meu namorado A primeira vez que eu conheci o Hanks é que eu tenho um... Eu sou uma pessoa que eu consigo trollar o Hanks e ele fica bravo Diferente de outras pessoas E a primeira vez que eu falei com o Hanks, eu cheguei no café, trolei e ele saiu fora, assim E ele ficou... Não, você ficou bravo também, naquela primeira vez você ficou bravo, cara Ficou bravo, sim, larga a mão A gente foi tão feito um pro outro que eu trolei ele e ele me trollou E nós dois ficamos bravaços naquele dia, assim, cara Foi feito um pro outro, assim, tá ligado? Mesmo naquele dia a gente já sabia que existia um programa nosso, assim, cara A primeira vez você ficou bravo Manda um vídeo do Hanks dando um walk inverso Puta que eu pariu Aí vai ser difícil de achar, hein Dá, dá pra achar, dá pra achar O Surox tava lá ao vivo nesse dia, né, Surox Tava Moonwalk reverso Kinks Que cena ridícula Você achou ridícula mesmo ou você tá zoando? Que cena ridícula Não, foi bom, foi bom O Surox tem umas coisas que ele tem inveja de mim, cara Tipo um walk inverso Um walk reverso ele morre de inveja, velho Cara, esse chefão ele é fácil, mas ele é chato, velho Deixa eu mandar a foto aqui Mandaram, cadê? Ah, é do walk reverso essa foto aí É, essa foto aí é do dia do walk reverso Foi nessa Matei Foi no walk reverso que eu tava jogando fliperama É, né, no vídeo do... Não, 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 não Tem uma outra foto que você tava jogando No walk reverso eu já tinha... Não, 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 não Não, não, sou eu sim no vídeo É? É O Surox tava derrotando todos Todos lá Sem dó nem piedade Ó, tô na penúltima fase, se não me engano Se não me engano Tá Melhor foto Ô, caceta Ai, que ridículo, velho Parece o quê? O quê que você achou ridículo aí? Ai, eu vou ter que... O quê que você deu risada aí? Não, agora compartilha com a galera aí Não, tô vendo o vídeo Do walk reverso? Do walk reverso Bom, né, cara? Não sei como que você achou ruim, velho E tava... E tava... Você pediu pro cara tocar, Billy Jim, foi isso? Sei lá que eu pedi, cara Tava bêbado pra caralho nessa época aí já Nessa época? Véi Véi Você tem noção, cara Eu bebi Dois Jack Daniels Completos, filho Nesse dia eu bebi dois Jack Daniels Completos Na verdade eu não sei como que eu não dei PT, cara Porque no outro dia eu fui viajar, bicho Tipo assim, eu dei um PTzinho, tá ligado? Mas eu não dei, tipo assim, um PT gigantesco, assim Tipo Dilma, Rousseff, Lula e Petrolão, assim É hora dos games Legal que nessa época a gente não conhecia ninguém dos games ainda, né, Sural? A gente nem sabia que a gente ia ser esse superstar dos games que a gente é hoje Superstar dos games A gente sabia? A gente não sabia Olha que merda, cara Não, mas nessa época aí você já chupava bastante a rola do pessoal Não chupava, véi Não chupava Para, para Você não tá tendo noção da época, Suralhacão Será? Eu acho que eu nem conhecia quem que era a GameSpod nessa época E minhas dúvidas? Nunca imaginaram que ia ter 15 pessoas vendo eles jogarem games um dia Nunca? Tem 15 agora? Tem 15 pessoas, cara? 15, tá bom até, né? Tá bom pra caralho, porra Já, já, recorde Nossa Vamos surchar já Vamos surchar um... Uma foto do Surox nu Quem que fez? Você que fez, hein? Ai, que ridículo Como que você acha ridículo, cara? Vamos pra caralho, véi Cara, o Gifcan é a melhor coisa que o Nelzão me apresentou no mundo O Surox, ele... Os amigos dele, se tivesse feito isso aí, era legal Os amigos dele, era legal Não, mas é ridículo Eu não, eu sou ridículo Ah, vai tomar no seu custo, rap Você não tem noção, cara Do que é bom, do que é ruim Ó, coloca ponto Gif aí Porque eu perdi o link Fechei aqui É que ficou muito grande, cara Tem que dar uma otimizada lá no... Tem que dar uma otimizada Porra, aí é foda, hein? 5 megas, é Deu 5 megas de Gif Tenso, né? Nossa, o bagulho é tenso demais, véi Caralho Não, 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 não Como que mata essa desgraça, véi Mas é um chefão, é um chefão isso? Não é um chefão, caralho Não é um chefão É tipo um cara normal É Mas ele fica pulando aqui, ó Se eu... Tá vendo, ó Tem que matar ele, ó Deixa eu matar ele Vou matar ele Matar ele com uma bomba Nem sei o que que eu fiz aqui Vou mijar, vou mijar enquanto isso Foda-se Pera aí, rapidão Foda-se O Gif foi tão intenso que fez o streaming cair pra mim Alguém faz... Alguém otimiza o negócio pra colocar no Twitter Acho que são 3 megas o máximo que o Twitter deixa Não, 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 não Alô 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 Pera aí Oh, oh Beleza, vamos lá Então, Srox, qual que é a treta aí do... Treta Por que a galera não tá conseguindo acreditar? Por que que é tão difícil? Do que é? O Guilherme falou que o Gif foi tão intenso que caiu o streaming pra ele E aí Aí foi tenso mesmo, hein, cara Então, é que o Gif ficou 5 megas, velho Pro Twitter tem que tá com 3, você não tem como E aí Cara, eu percebi que eu não sei como que passa essa parte aqui, velho Eu não sei como passa Ahn... Rush Jet... Não Vamos ver... Rush Coil... Eu não sei Não, eu não sei qual o nome é desse cara aí Né... porra porra, me amei! o Nelsão conseguiu é fora que eu fiquei mexendo o gificando mas ficou bom até não ficou tão ruim não Eu não sei como faz, gente Eu não sei como faz Eu não tenho nem ideia como faz pra passar Uma parte qualquer Na fase do Mega Man Então, mas como que é o nome Pra gente procurar, caralho? Ai, que merda, velho Deixa eu ver se... Sei lá Alguma coisa que me segura de espinho Como que é o nome daquele negócio Que... Usa o Rush Jet na diagonal Tá, tão falando que é o Rush Jet É o Rush Jet? Na diagonal ou bem alto Que bosta Era isso Eu nem lembrava que dá pra usar o Rush Jet na diagonal Pra falar a verdade Você não é games Igual os caras, mano Eu não sou games Como faz pra matar esse segundo Willy Aqui do caralho Willy No. 2 O Rush Jet número 2 E aí O Rush Jet na diagonal ou bem alto É o Rush Jet na caminheta O Rush Jet na diagonal ou bem alto Não temorable Mas a final Superbarriga Superbarriga O bichinho no Willy. Caralho, velho. É o segundo chefe, né? Do Willy. É. Tá. Quando ele abrir as duas portas, você tem que atirar nele. Atira com o quê? Deixa eu ver. Giratech. Pra mais damage. Seja o que Deus quiser. Nossa, o bagulho é eficaz mesmo. Caralho, eu tô muito bom, velho. Tô tão bom que eu tô desacreditando. Do tanto que eu tô bom. Tô achando que... Que pode ser só uma ilusão. Você pode estar dormindo. Nada disso foi verdade. O final desse jogo vai ser realmente que eu tô dormindo. Puta que pariu. A galera não entende. Sem save state eu não falo que eu não cheguei sem save state do chefão. Eu matei o chefão inteiro. Sem usar save state. Isso pra mim, cara... É um achievement muito grande. Isso é um negócio que eu não consigo acreditar. Pelo menos essa fase aqui é a fase de você enfrentar os chefões. Tudo de novo. Tudo de novo. Cara, eu odeio isso. Por que tem isso no Mega Man, velho? Eu não gosto disso, cara. É um negócio que a galera espera de Mega Man, né, cara? Eu não tenho o que falar. Eu não gosto, não, velho. Podia não ter isso pra mim. Nossa, cara. Esse chefão é o mais difícil até agora, gente. Eu não consegui pegar qual que é a dele ainda. É que você tem que passar do ladinho dele, velho. Você tá indo... Você tá coligindo com ele, tá ligado? Ah, entendi. Entendi o que você quer dizer. Agora, no final do jogo, eu entendi o que você quer dizer. Esse chefão... Esse chefão é zica pra caralho também. Eu peguei os dois mais zica logo de cara. Que é muito bom, né? Que daí, pelo menos... Ficaram de boa depois. Gostava mais do X. Eu também preferi o X. Sempre preferi. Apesar de nunca ter jogado nenhum, basicamente. Eu me esqueci que esse chefão aqui, ele é zica mesmo. Você tem que passar ele bem na calma. Pô, Sorok, você assistiu Better Call Saul ou não? Não terminei. Eu tô no quinto episódio, velho. Consegui passar o chefão zica na segunda tentativa. Tá. Agora, esse cara, eu não lembro o que tem que fazer nele. O que tem que fazer nesse aqui? Deixa eu ver. Qual que é esse cara? É o que solta míssil. Tá porra. O que solta míssil? Não, o Napalm? É. É o Crystal Eye. Crystal Eye. É. Puta. Valeu, Sorok. Matei na primeira. É o que me aguarda ali. Pelo menos quando chega nessa parte, a gente já sabe que esse cara é o mais fácil do mundo. A gente vai no Crystal Kick. O único problema que a gente não sabia quando a gente lutou com ele, o que era o Crystal Kick. O problema é que... Tá. Enfim. Beleza. Matou mais um. Lazarento. Esse cara é zica pra caralho também, hein? Ele é o Gravity Hold. Usa o Gravity Hold nele. Chupa, otário. Chupa, ordinário. Isso aí? Que boa. Só de boas. Esse de pedra aqui que faz ver, mas na palma nele, né? É, o Buster. Não sei. Beleza. Fantástico. Fantástico. O primeiro... Tem algum que usa no primeiro, será? Qual que foi o último que a gente matou? Não, o primeiro é o Buster normal, né? Tá, mas qual que foi o primeiro que a gente matou? Foi o Starman. É isso aí. O último que a gente matou, desculpa. O último? É. Boa pergunta. Foi o Water? Não lembro, velho. Foi o Water. Foi o Water porque eu usei o Water nesse cara aqui e desmedilhei ele. E esse malandro aqui é o... É o... Acho que é esse aqui. Beleza. Qual que são os Gwileys? Só falar pra mim. Como que é os Gwileys aí? Peraí. Ah! O que que usa de primeiro no Gwileys? Só pra eu saber se eu uso essa porra aqui ou não. Primeiro no Gwileys? É. Ah, está no top do screen, blá, 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 slide bear, blá, blá, blá. Fica mais ou menos perto do centro, perto do pitch. E usa qual? Quando tiver de boa, você pula e acerta ele. Star Crash. Star Crash. Ou tira com B, E ou Mega Buster. Com o Star Crash, você tem que atirar bem quando você, tipo, bem pra cima. Bem, bem quando você tiver em cima. Metal Gear 5. O Mega Man 5. Puta que pariu, deixa eu tentar pegar uma pelo menos nele, essa porra aqui. Bora Bora Ó, ele falou que o jeito de você ficar embaixo dele tomando dano mesmo Tá fazendo certinho Pô, eu pensando que era sério, velho Caralho Eu também pensando aqui, falando, pô, o Nelson vai dar uma... É, eu lembro Uma, uma, uma dica É, aperto Você tem que ficar no centro, perto do bagulho aí Quando estiver limpo, você atira Entendi Agora tá Deu umas travadas aqui pra mim, porque tá um Ixo na internet Tem que dar cabeçada Debaixo dele O Guilherme Guilherme Guilherme, 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 o Bragança, falou Nenhuma das outras Você precisa de Star, né? Acho que não Dá uma olhada aí Se precisar eu vou resetar essa porra aqui Eu já fiz Star, eu já usei Star pra caralho Segundo ele Super Arrow Terceiro ele Beat Só que você não pegou o Beat ainda, né, caralho Ou o Giro Ataque Beleza, primeiro Willi já era Segundo Willi Super Coisa Você falou, né? É O Arrow lá Não é? Arrow alguma coisa Será que tem uma fase antes do Willi? Bom, tem uma fase aqui Pior que essa primeira que você me falou era Agora é só morrer no Willi aqui pra pegar a vida cheia Vou morrer Olha o Hink se matando com um tiro normal Muito gamer hardcore Acabou o gaming do mundo Ah, você tá zoando Ah, vai se fuder Qual que você falou que é? Super Arrow, né? Super Arrow, é Ah 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza, acabou o meu... Agora eu tenho que esperar ele ficar no nível meu para dar o tiro nele. Para quem gostava de ver eu fechando aí com o tiro normal... Esse é... Oh, sem save state, hein, galera. Até agora, pelo menos... Chupa! 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 algo a se pensar. O Higgs dando aqui a letra que aquele post da SEGA é verdade. Verdade, verdade. Eu odeio isso cara, que se você aperta Start não acontece nada. Eu já falei isso em vários outros... Sim, é uma bosta. Nós vamos, antes de terminar aqui, nós vamos... ...fechar mais um jogo. Tô de boa, hein? Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Meu streaming cresceu, velho. Eu preciso rebutar. Zera Bloodborne aí, rapidão. Moro do lado afro e nunca vi na vida. Nem vá ver. Soraka, você não vai ver qual jogo nós estamos jogando nesse momento? É muito bom, cara. Não, velho, eu preciso rebutar meu roteador. Não vai dar pra ver. Fechou tudo aqui. Nossa, esse jogo foi um dos que fez histórias aqui. O Shakan. Tá jogando Shakan. Não, é Barbie. Ah, Barbie. Eu nem lembro como passa essa parte aqui, velho. É muito absurdo. O que tem que fazer é? Barbie é hardcore, mano. Barbie Born. Eu vou tentar pegar aquele perfume ali. Eu nem lembro mais como faz. Eu nem lembro mais. Bom, vamos embora então. Gente, muito obrigado. Obrigado, Surox. Fé em Deus. Boa. Até semana que vem. O que vai ter semana que vem, Surox? O que vai ter semana que vem? Algo que a gente nunca tenha jogado, né? De preferência. Tomara, tomara. Vou sair daqui. Ah, deixa eu ver rapidão antes do Surox capotar. O que que tem aqui? Tem... Caralho. Muceta. Vaginas. Vai! Vamos lá. Eita. Donkey Kong 2, falaram. Donkey Kong 2. Olha os caras, velho. Esse cara é bom. Donkey Kong 2. Esse é bom, hein? Semana que vem. Depois é Rei Leão. Que fantástico. Nossa, que lixo. Vem jogar aqui, Surox. Olha o jogo só de... Olha o meu cabelo. Aquele jogo só nostalgia. Depois você vai jogar de novo, é uma bosta. Vem jogar aqui. Vem jogar aqui... Pensar no seu caso. Donkey Kong 2. Aliás, semana que vem não tem streaming. Acho. Vou tentar fazer terça ou quarta. Mas... Semana que vem eu vou ter que ir pra Itapeva. Acho que na quarta noite. Se não tiver terça, não vai ter. Masoquismo Retrox. Tá? Mas tomara que tenha. Vai da próxima semana. Tomara que tenha. E é muito legal. Os melhores programas da televisão. De games. De games. Faz stream terça. Falou, Surox. Obrigado, viu, cara? Isso é muito legal. Tô aí. É. Meio de Surox. É verdade. Stream de aniversário. Meio do Nelsão. Surox, vou no seu aniversário, cara. Vou streamar CS aí no meu aniversário. Vou passar o aniversário jogando CS. Surox, vou no seu aniversário. Você vai fazer aniversário semana que vem, cara? Semana que vem, junto com o Nelsão. No ano que vem, vou ter que ir no aniversário da minha sobrinha, velho. Brincadeira. Oh, isso aí. Vamos ver qual coisa a gente faz antes ou depois. Não sei. Depende do Rinks. Tá bom, então. Falou, Surox. Um abraço pra você, viu? Falou. Até a próxima, gente. Obrigado aí. Fé em Deus. Não bebam álcool. Álcool faz mal pra pele, pra saúde, várias coisas, tá? Fé em Deus. Obrigado. Falou, Surox. Obrigado. Falou.